Olá! Tudo bem com vocês, meus queridos? Ai, que delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que não me conhece ainda, vou me apresentar. Meu nome é Luizinho. Muito prazer! Antes de começar esse vídeo, como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, já senta o dedo no botão, já se inscreve no nosso canal, já deixa aquele like gostosinho, isso mesmo, gostosinho, e compartilha os nossos vídeos para nos ajudar a crescer aqui no YouTube. A notícia hoje é Globo deposita 318 mil errado. Isso mesmo! A Globo fez um Pix de 308 mil errado na conta de uma pessoa desconhecida. Mas eles conseguiram chegar até essa pessoa. Mas antes eu quero entrar numa questão aqui. O Pix é algo bacana, velho. É algo que facilita a vida da gente, mas é algo também que tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, inclusive com esses assaltos, esses assaltos relâmpicos, sequestros. É por isso que você tem que colocar ali o limite que você pode sacar durante o dia. Entendeu? É para a segurança. Mas quem nunca fez um Pix errado? Eu só mexo em fazer Pix errado, velho. Eu já fiz umas três vezes. Mas é burro! Graças a Deus que é valor pequeno, é colocando crédito no celular. Aí na rapidez de querer colocar o crédito rápido, você vai lá, digita, aí aperta lá, quando você vê o crédito não cai. Você fica desesperado. Pô, coloquei o crédito seu lá, o crédito não cai. Aí você vai lá conferir. Porque fica lá no negócio do banco que você fez o Pix, fica lá registrado. Aí você vai correndo. Aí você descobre que você trocou um número. Aí você fica invocado. Geralmente é R$30, R$40 de crédito. Você perde, mas aí você já fica invocado. Nessa questão da Rede Globo aqui, um funcionário lá da Globo, na pressa, digitou algo errado lá. E o Pix foi parar na conta de quem? Na conta desse cara. Imagina, R$308 mil na sua conta. Você acorda num belo dia, você vai ali conferir o seu saldo, você vê R$308 mil. O que o cara fez? Você acha que o cara procurou saber quem depositou, o que estava acontecendo, ligou para o banco? Não. Ele foi lá e comprou uma casa. Caralho, o maluco é bravo. Ele foi lá e comprou uma casa. Deu entrada numa casa. Pô, velho. Aparece R$308 mil na sua conta, você não sabe de onde veio. De onde veio sim, porque foi o Pix. Tá ali de onde veio. Aí o cara vai lá e pega e me compra uma casa. Eu, na minha concepção, vou falar na lata. Na lata, na real. O cara agiu de má fé. Aí ele alegou, ele alegou, ele alegou que ele achou que fosse uma promoção prêmio. Mas se fosse uma promoção prêmio, tinha um lugar de onde vinha esse prêmio. Tinha que ser algo que ele estava esperando e ele não estava esperando esse dinheiro. Ele simplesmente foi lá, pegou e deu entrada na casa. A Globo foi, entrou em contato, descobriu para onde tinha ido o dinheiro, entrou em contato com o dito cujo. Aí o cara informou que não era possível mais devolver o dinheiro porque ele havia investido num imóvel. Você entendeu? Você entendeu, meu Deus? Ou, o cara... Não, pelo amor de Deus, eu fico imaginando o que se passou na cabeça desse cara. O que se passou na cabeça do cara? Pô, 308 mil. Vou lá comprar uma casa. Gente, o cara tinha que saber de onde veio esse dinheiro. O cara tinha que tentar descobrir, tentar saber alguma coisa. Ou se não, ou se não, se o cara quisesse agir de má fé mesmo, vai falar assim, eu vou esperar um tempo. Se ninguém, se ninguém dá, 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 é, é, dá, 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 tipo assim, vim cobrar ou falar alguma coisa. Aí eu vou dar um de migué aqui, se ninguém cobrar, passar um tempinho e ninguém falar nada é meu. Não, mas ele foi lá, automaticamente eu falei, comprou um imóvel. Aí a Globo entrou com um processo lá na justiça, alegando um tanto de coisa lá. E tá correndo lá um processo na justiça. Essa notícia, ela foi vinculada em várias, várias portais de notícias aí. Essa notícia, se eu não me engano, isso aconteceu dia 27. Dia 27 de, não sei se é dezembro ou novembro do ano passado. Agora é que a notícia veio à tona. 308 mil reais. O cara achou que tava bonito. Tô, 308 mil reais? Tô querendo comprar aqui a casa, faz giro? Vou lá comprar a casa agora. Mas, ô gente, é... A gente, quando a gente tem caráter, é uma pessoa honesta, um dinheiro aparece na sua conta e você fica com medo. Pô, o que tá acontecendo, velho? Da onde tá vindo esse dinheiro? Da onde tá vindo essa bolada toda? Mas o cara não, o cara ajuda de má fé. Ainda alegou que fosse uma promoção que ele recebeu e comprou a casa. Eu acho que, tipo assim, o mais correto seria a justiça em lá embargar tudo, vender a casa e ressacir o dinheiro da Rede Globo. Por mais que a gente não goste da Rede Globo, mas que a Rede Globo é uma porcaria. Por mais que a Rede Globo é algo, tipo assim, de... Mas um erro não justifica o outro, velho. Se o dinheiro caiu na conta do cara, tá errado. O dinheiro não é dele, não pertence a ele. Ele não tinha que comprar a casa, não tinha que tentar transferir pra outra conta. Ele foi completamente errado. 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 Agiu de má fé. Se você for olhar, ele cometeu um crime. Ele foi criminoso nesse ato dele de pegar e gastar o dinheiro e comprar o imóvel. Ele foi criminoso. Entendeu? Da mesma forma, vai que, tipo assim, ganha repercussão porque é Rede Globo. Vai que você, ali você ganha uma... Supondo que você pega um dinheiro ali de um seguro de desemprego, você recebe ali uma nota. Você tem alguns anos de empresa ali, você vai conseguir pegar esse dinheiro. Vai que você vai fazer uma transferência pra outra conta sua. Você faz essa transferência e o dinheiro vai parar em outra conta. Aí você entra em contato com a pessoa, a pessoa fala assim, não, eu já investi, eu comprei um carro. Pô, o dinheiro é seu, meu Deus, você trabalhou por ele. O dinheiro é seu, a pessoa tinha que, no mínimo, tentar entrar em contato, saber o que aconteceu. No mínimo, a pessoa tinha que fazer isso aí. Mas o cara não. Aí, não, eu achei que fosse... Eu achei que fosse um prêmio, uma promoção que veio pra mim. Gente, que promoção é essa? Que promoção é essa? O cara cometeu um crime, velho. Não adianta, o cara cometeu um crime. O cara agiu de má fé, o cara foi corrupto, o cara foi bandido. Tudo isso ele foi. Ele foi, foi isso. Porque ele agiu de má fé, pegou o dinheiro, gastou, comprou uma casa que não pertence a ele. A casa, a casa, a casa, a casa, que nem do lado da Rede Globo. Foi comprada com o dinheiro da Rede Globo. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aí se vocês fariam a mesma coisa. Se o dinheiro caísse na sua conta, você ia dar um de jão sem braço. Deixar lá, deixar lá. Se ninguém procurar, você gastaria. Entendeu? Então é isso, pessoal. O Pix é algo bacana, velho. Sabendo usar, tendo cuidado, tomando os devidos cuidados. O Pix é ótimo. O Pix, a pessoa tá te devendo. Ah, não, mas não tem como eu... É final de semana, não. Manda o Pix. Tá precisando de dinheiro, já liga pra uma pessoa. Pô, tem como você emprestar um trabalho. Aí a pessoa faz o Pix, o seu dinheiro já cai na hora. Você já vai pro rolê, já vai ali comer uma pizza, comer um sanduíche. O Pix é essa facilidade, velho. É essa facilidade. Talvez você tá num lugarinho, o dinheiro... Pô, o cartão não passou. Ô, fulano, me manda o Pix aí. Aí a pessoa te manda o Pix, o dinheiro cai na hora. Lá você consegue pagar, consegue fazer tudo que você quer fazer ali. Entendeu? Sabendo usar. Mas esse dito cuja é isso. Agiu de má fé, comprando casa. Achou que ia dar o golpe. Achou que ninguém ia reaver o dinheiro. E tá lá no processo de justiça. E eu acredito que ele vai perder, velho. Ele vai perder. Não tem juiz que vai dar causa ganha pra ele. Não tem juiz que vai aceitar o argumento dele que foi uma promoção. Não tem juiz. Entendeu? Erro o ser humano comete. Você pode cometer um erro. Você pode cometer uma falha. Mas o seu erro, o seu erro não pode... O seu erro, você tem que tentar consertar esse erro. E foi o que a Globo tentou. Entrou em contato com o cara e falou, não, a gente errou. A gente quer o dinheiro de volta. Ele não tem como. Compreu a casa. Então é isso, pessoal. Se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like. Compartilhe nossos vídeos pra nos ajudar a crescer aqui no YouTube. É nóis! Até a próxima.